O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Dos amigos e dos irmãos Oi, leva eu Oi, leva eu Oi, leva eu Leva eu que eu vou Oi, leva eu Oi, leva eu Leva eu que eu vou O coração de um nordestino É duro que nem pau-pereira Valente como lampiã E forte igual um capoeira Na mente eu levo lembrando No peito uma ferida Mesmo fugindo da seita Mas vou de cabeça erguida Oi, leva eu Oi, leva eu Leva eu que eu vou Oi, leva eu Oi, leva eu Leva eu que eu vou Oi, leva eu Leva eu Leva eu que eu vou Oi, leva eu Oi, leva eu Leva eu que eu vou Vou sair do meu sertão Para o Rio de Janeiro Vou tentar a vida lá Pra ganhar algum dinheiro A seca matou meu gado Acabou com a plantação Eu vou com mulher e filho Mais nada O coração fica saudade Do luar do meu sertão Da boia de cantoria Dos amigos e dos irmãos Oi, leva eu Oi, leva eu Leva eu O coração de um nordestino É duro que nem pau Pereira É valente como um avião Um forte igual um capoeira Na mente eu levo lembrando No peito uma ferida Mesmo fugindo da seita Mas vou de cabeça erguida Oi, leva eu Oi, leva eu Leva eu que eu vou Oi, leva eu Leva eu Leva eu Leva eu Leva eu Oi, leva eu Leva eu Leva eu Leva eu Leva eu Leva eu Feche o barro, camarada No nordestino Com seu desculpa Leva eu Cantei Leva Leva